O esporte em São Paulo, o jogo terminou empatado, de um lado o professor Luxemburgo, do outro o Rogério Sene, e o esporte reclamando de um pênalti cometido por dois. Por enquanto eu só ouvi um, mas você está falando dois, mas um deles foi cometido pelo deus da raça, Wesley, batizado pelo nosso Mauro Betting. Ele leva essa grife para o resto da sua carreira. O deus da raça, Wesley, teria cometido um pênalti, não marcado pelo árbitro. A pergunta é, vamos falar sobre isso? Vamos abordar isso? Vamos abordar? Fausto, todo mundo, eu queria ouvir sobre isso. Bruno, foi? Foi, foi sim. Foi sem querer, mas foi. O Wesley foi chutar a bola, errou a bola e chutou o André. Foi pênalti, o Heber Roberto Lopes não marcou. Já no finalzinho do jogo, esse lance, foi um dos últimos lances do jogo. Um 0x0 que, não é falando do jogo, foi justo. O empate foi justo. O São Paulo um pouquinho melhor no primeiro tempo, o Sport um pouco melhor no segundo. Na verdade, no início do segundo, o Sport pressionou. Depois, o São Paulo equilibrou de novo o jogo. Em relação à arbitragem, péssima. Teve um primeiro lance que o Sport reclamou de pênalti no empurrão. Eu acho que foi pênalti. E no final do jogo, o mais claro do Wesley, em cima do André. Pênalti claríssimo, não marcado pelo Heber Roberto Lopes. O árbitro errou, foi pênalti no final da partida. O Sport poderia ter levado, poderia ter obtido um resultado melhor. Mas o placar foi justo e o São Paulo tem que melhorar muito para brigar por alguma coisa. Manderei.